O Senhor Tão Levantando O Senhor Tão Levantando Aleluia, entre todos Ele é o Senhor Aleluia, Aleluia, Aleluia O Senhor Tão Levantando Um exército cheio de força Para dissipar as trevas e o reino de Satanás Destruir os cativeiros, libertar o povo de todo julgo Saber nesse seu reino, a sua glória nos corações Enviou seus cavaleiros para investir em contra o mal Grande exército guerreiro, cheio de poder que vai o inimigo derrotar Aleluia, Aleluia, Aleluia Dentre todos Ele é o Senhor Para sempre reinará o Senhor Aleluia, Aleluia, Aleluia Não há mais trevas, pois a luz já raiou O Senhor está levantando um exército cheio de força Para dissipar as trevas e o reino de Satanás Destruir os cativeiros, libertar o povo de todo julgo E estabelecer os cativeiros, libertar o povo de Satanás E estabelecer o seu reino, a sua glória nos corações Enviou seus cavaleiros para investir em contra o mal Grande exército guerreiro, cheio de poder que vai o inimigo derrotar Aleluia, Aleluia, Aleluia Dentre todos Ele é o Senhor Aleluia, Aleluia, Aleluia Para sempre reinará o Senhor Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Não há mais trevas, pois a luz já raiou Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Toda a honra e glória de meu Senhor Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia